Desta vez, depois de muito tempo, a mágica será utilizando os dois coringas, mas na verdade esses dois coringas nós iremos utilizá-los depois, pois antes eu pediria para que o espectador selecionasse uma carta, digamos que ele tivesse selecionado esse ice de paus mesmo, certo? Com ele virado face para baixo, nós vamos simplesmente devolver para o mesmo lugar onde a gente retirou, e agora sim a gente irá utilizar os dois coringas, a gente acabou de selecionar a carta e ela está em algum lugar aqui no meio do baralho, que foi o ice de paus, mas com esse simples movimento aqui, uma única carta aparece entre os dois coringas, que não poderia ser outra carta, além da carta selecionada que foi o ice de paus. Mas claro, eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, eu vou pegar o ice de paus e vou perder aqui no meio, certo? Vou mostrar exatamente o momento em que a carta é perdida aqui no meio, mas eu vou perder com um pouco mais de estilo, mais ou menos assim, e novamente a carta volta para o mesmo lugar onde ela estava antes, entre os dois coringas. Um coringa, a carta selecionada e o outro coringa. Então, para essa mágica, nós o tempo todo estamos utilizando um coringa, a carta que foi selecionada depois, e o outro coringa, certo? Então nós temos um total de uma, duas, três cartas. Se virarmos uma face para cima, nós teremos uma, duas, três cartas. Duas viradas face para baixo e uma virada face para cima. Existe uma técnica na mágica que é mais ou menos assim, onde você consegue empalmar uma carta e que a pessoa não percebe. Mas eu tenho um pouco de dificuldade porque a carta de vez em quando vaza aqui em cima ou vaza aqui embaixo. Então, eu utilizo uma técnica que é mais ou menos parecida, que é mais ou menos assim. Eu empalmo a carta, certo? As outras duas cartas a gente descarta e com esse simples movimento, a carta simplesmente desaparece. Na verdade, ela não desaparece, ela fica aqui, só que de uma forma invisível. Então, eu vou pegar essa carta, inverter e jogar ali naquele monte. A carta selecionada foi um ice de paus, não foi? E aqui, exatamente no meio do baralho, aparece uma única carta invertida, que é exatamente o ice de paus. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito legal e causa um impacto muito forte nos seus espectadores. E galera, novamente gostaria de anunciar o curso de cartomagia aqui do canal, que lá já foi ensinado a mágica do desenho na carta, que eu fiz com o Barbieri, fiz com o Pyong, fiz com um monte de gente. Já foi ensinado também a mágica da intro e, na verdade, já foram ensinados mais de 80 mágicas em duas semanas de curso. Então, caso você tenha interesse e queira fazer parte desse curso, é só você mandar um e-mail escrito eu quero para este e-mail aqui, que é curso.euce.gmail.com, certo? E caso o seu baralho já tenha perdido o deslize ou então você queira comprar um básico ou novo, passe no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. Lá no site tem uma variedade de produtos muito grande, pois vende baralho para você realizar seus flores de cardistry, baralho para você realizar seus efeitos de mágica. E não só baralho, tem mágicas também. Lá eles vendem DVDs de mágica. E sabe a mágica do Xinguim que eu já fiz aqui no canal? Foi lá que eu comprei. Então, caso vocês queiram fazer a compra de algum desses produtos, passe lá no site e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, você não vai precisar de uma carta duplicada. A única coisa que você vai precisar é de dois coringas e é importante que eles sejam iguais. Por isso que eu estou utilizando esses dois coringas que têm a mesma cor e etc. Aí você fala, ah, Guilherme, mas eu não tenho duas cartas iguais. Então, você pode utilizar o 9 de ouros e o 6 de ouros, porque o 9 pode facilmente ser confundido com o 6 e vice-versa. Então, você pode pegar o 9 de ouros e o 6 de ouros para ficar no lugar dos dois coringas que teriam que ser iguais. Então, pronto. Depois que você já selecionou as duas cartas que você irá utilizar no lugar do coringa ou o próprio coringa, você já pode começar o seu efeito de mágica. Antes de tudo, eu mostro que vou fazer essa mágica utilizando esses dois coringas. E como na performance eu falo que, na verdade, esses dois coringas eu vou utilizá-los depois. E peço para que o espectador selecione uma carta. E esse é o primeiro segredo da mágica, pois aqui eu já coloquei uma carta invertida. Então, como que eu faço isso? Enquanto eu estou mostrando os dois coringas, eu faço um break na carta do topo, certo? Então, eu simplesmente empurro a carta para o lado, volto ela para o lugar e faço uma marcação na carta de cima. Depois eu simplesmente jogo os dois coringas por cima dessa carta. Alinho elas, né? Deixo elas bem enquadradas. E depois eu pego todas as cartas ao mesmo tempo. Ou seja, todas as três cartas juntas, certo? Eu estava com o break aqui, eu pego todas as cartas que estavam no break. E aí, com o meu dedão da mão que está segurando o baralho, eu puxo a carta de cima, coloco embaixo do outro coringa. E depois eu descarto as duas cartas, deixando ela de canto. Fazendo isso, a carta que está invertida vai estar entre os dois coringas. Depois de feito isso, você vai pedir para que o espectador selecione uma carta. E essa carta é realmente aleatória. Então, digamos que ele tivesse selecionado essa carta aqui. Neste momento em que o espectador devolver a carta, obviamente que na performance você não vai ver a carta que ele irá selecionar, certo? Você vai pedir para que ele selecione uma carta, você vira de costas ou pede para que ele não mostre. E ela visualiza a carta e depois você vai simplesmente devolver para o baralho. Só que, você não vai perder a carta de fato no meio do baralho. Você vai ter que controlar a carta selecionada para o topo do baralho. Na performance, eu fiz um movimento mais ou menos assim, que é chamado de Turn Over Pass. Que é um pass que você faz como se você estivesse simplesmente virando as cartas faz para cima. Neste movimento, eu já controlei a carta para o topo do baralho. Mas é claro que você não precisa fazer necessariamente um pass. Eu preferi fazer um pass para a performance não ficar tão longa. Mas você pode fazer qualquer outro tipo de controle para fazer essa mágica, certo? Então, digamos que a pessoa selecionou essa dama de copas e você quer controlar a carta para o topo utilizando um Double Undercut. O controle mais fácil que existe. Ou então, o controle em que você mistura o baralho da arreglosão que está misturando e você está controlando a carta para o topo. Como você faz isso? Quando ela vai te devolver a carta virada fácil para baixo, você vai colocar ela em algum lugar aqui no meio do baralho, ainda virada fácil para baixo, certo? Você vai empurrar a carta em ângulo. Para empurrar a carta em ângulo, é só você pegar a carta na ponta, na direção do meu dedão, certo? Do lado em que o meu dedão está. Que é o meu dedão que está desse lado. Você vai pegar nessa ponta aqui. Vai empurrar aqui de canto. E a pontinha da carta vai aparecer aqui no canto. Essa pontinha você vai puxar para baixo com o seu dedinho. Você vai fazer isso daqui, ó. E vai fazer um break. E depois você simplesmente junta as cartas. E aí você vai estar com o break na carta. A carta vai estar aqui embaixo do meu dedinho. E aí eu faço de conta que estou misturando. Como que eu faço isso? Eu transfiro esse break para a minha outra mão, segurando com o dedão. Divido o baralho em dois montes. E depois eu misturo. Lembrando que a carta selecionada está nesse monte aqui, ó. A dama. E aí eu misturo fazendo um Riffle Shuffle. Terminando com este bloco. Mais ou menos assim. Aí dá a ilusão para o seu espectador que você simplesmente misturou. Só que na verdade você controlou a carta para o topo do baralho. Depois que você já controlou a carta para o topo do baralho. O que você vai fazer é um break novamente na carta de cima. Só que agora na carta que foi selecionada. E você vai mostrar que uma carta aparece aqui no meio. Na verdade, antes de fazer o break. Você vai mostrar que uma carta aparece ali no meio. Como que você faz isso? Você vai simplesmente inclinar o baralho mais ou menos assim. Vai fazer uma rampinha aqui na frente, ó. Tá vendo? Por quê? Porque você vai folhar o baralho assim. E fazendo uma rampa fica mais fácil. Com as cartas alinhadas. Fica um pouco... Dá para fazer também, mas fica um pouco mais difícil. Eu prefiro tombar as cartas assim. Porque vai fazer mais vento e tem mais chance das cartas se separarem. Aqui, ó. Bem mais fácil. Você vai simplesmente apontar o baralho em direção aos coringas. E vai fazer isso com força. Fazendo isso, as cartas começam a pular. E depois o coringa aparece. Deixa eu fazer isso daqui direito. Mais ou menos assim. Certo? E a carta aparece ali no meio. E agora sim. Depois que você mostrou que uma carta apareceu entre os dois coringas. Você vai fazer um break na carta que foi selecionada. Certo? A carta do topo. Você vai pegar essas três cartas. E vai jogar novamente por cima do break que você fez. Certo? Eu tô com um break aqui. Você vai pegar todas as cartas desse break. E com o dedão que está segurando o baralho. Você vai puxar o primeiro coringa. Vai dar a ilusão que está mostrando a carta que estava no meio. Só que na verdade tem três cartas aqui. Certo? Só que com esse movimento em velocidade. Vai parecer que eu estou simplesmente mostrando a carta do meio. Certo? E aí eu viro as três cartas juntas. Pra mostrar que foi a carta selecionada. Certo? Depois vem um outro movimento. Você vai empurrar o coringa. E com o dedo anelar e o dedão da mão que está segurando as três cartas. Você vai pegar o coringa novamente. E com o dedão que está segurando o baralho. Você vai puxar a carta de cima que vai dar a ilusão de ser a carta que foi selecionada. Certo? Então você vai fazer isso daqui. Vai parecer que eu peguei a dama. Só que na verdade a dama ainda está aqui entre os dois coringas. E novamente você vai deixar o bloco aqui de canto. Então vamos fazer mais uma vez pra ficar bem explicado. Aqui ó. A dama vai estar aqui em cima. Certo? E você vai estar com o break. O break na dama. Você vai alinhar as três cartas em cima do break. Você vai pegar o break inteiro. E com o dedão da mão que está segurando o baralho. Você vai puxar o primeiro coringa. E vai virar as três cartas. Mostrando que foi a carta selecionada. Depois você vai empurrar o coringa. Com o dedo anelar. E com o dedão dessa mão que está segurando as três cartas. Você vai pegar o coringa. E com o dedão da mão que está segurando o baralho. Você vai puxar a carta de cima. E depois de feito isso. É só você colocar essas duas cartas aqui de canto. Porque a carta selecionada ainda está ali no meio. E essa carta aqui é a carta aleatória. Aí você vai pegar essa carta. Vai colocar perdido aqui no meio. E depois você dá um jeito. E dá algum motivo para desalinhar essas duas cartas. E mostrar que a carta está ali no meio novamente. Se você quiser. Você pode simplesmente repetir o mesmo movimento. Que você fez no começo. Você vai lá e faz isso daqui. E aí mostra a carta que está aqui no meio. Hoje é quase saída da câmera. Certo? Você pode fazer este mesmo movimento. Mas eu preferi utilizar do Miss Direction. Fazendo este movimento aqui. E com a minha mão eu empurrei as duas cartas. Mas é só um movimento sutil para mostrar novamente a carta invertida aqui no meio. E agora de fato é realmente a carta selecionada. Mas agora vem um outro movimento da mágica. Eu divido o baralho em dois montes. E deixo o outro monte separado de canto. Eu pego as três cartas. Certo? Pego o coringa. Inverto a carta. Que foi a carta selecionada. E mostro o outro coringa. E agora vem o movimento em que eu faço com que a carta selecionada fique invertida no meio do baralho. Eu faço bem antes de fazer aquele empalme lá. Como que faz isso? Eu pego a carta de cima com o dedão. E passo. Mostra que eu tenho um coringa. A carta selecionada. E o outro coringa. E neste movimento eu já consegui colocar a carta invertida aqui no meio. E como eu vou juntar esse monte com o outro. A carta vai estar invertida no baralho. Como que eu faço este movimento? Eu passo a primeira carta pegando com o dedão. Eu vou fazer a mesma coisa com a segunda carta. Só que agora eu vou fazer um break nela. E depois com o meu dedão e com o dedo médio e anelar. Eu pego essa carta segurando aqui por baixo. Enquanto eu estou pegando o próximo coringa. Eu seguro a carta aqui. Certo? Eu segurei ela e puxo o coringa. É importante que você faça este movimento de forma alinhada. Para que a pessoa não perceba que a dama já tinha desaparecido. Que a carta já tinha desaparecido dali. Das três cartas. Porque se você faz de forma desalinhada. A pessoa vai ver que a dama já não está mais entre as cartas que estão na sua mão. E aí ela vai desconfiar. Aqui ó. Peguei a primeira carta. A dama. Se eu fizer de forma desalinhada. Mais ou menos assim ó. Ela vai ver que o coringa está na minha mão. E o outro coringa. Mas cadê a dama que estava em cima do coringa? Então é importante que você faça este movimento de forma alinhada. Como você faz isso? Vai pegar a carta. Vai pegar a segunda carta. Vai fazer um break. E com o mesmo movimento. Como se você estivesse puxando a carta. E encobrindo o baralho inteiro por cima da dama. Eu alinhei o baralho inteiro por cima da dama. Eu puxo a outra carta. Que automaticamente ela vai vir alinhada com a carta que está na minha mão. Certo? E esse bloco você deixa por cima do bloco que está em cima da mesa. E agora você só tem duas cartas na sua mão. Mas você faz a contagem dando a ilusão que você ainda tem três cartas. Essa é uma contagem muito similar ao Amsley Count. Que você pega a primeira carta. Passa a carta por baixo. Pega a segunda. E depois finaliza pegando a mesma carta que você pegou pela primeira vez. Então eu pego a primeira carta. Certo? Essa carta que eu acabei de pegar. Eu passo para baixo dessa. E pego ela. Então eu faço isso aqui. Alinhei as cartas. Peguei ela. E depois eu conto a mesma carta. Então em movimento parece que são três cartas. Certo? Então você precisa treinar este movimento aqui. Pegou a primeira. Certo? Essa primeira carta você vai devolver para baixo da carta. Vai pegar a carta de cima. E depois você termina contando a mesma carta. Em movimento parece que você acabou de contar três cartas. E depois eu faço basicamente a mesma coisa agora com uma carta invertida. Eu inverto a carta de cima. Faço um break na carta de baixo. Aí você pega esse break e conta como um. Você vai fazer isso aqui. Estou com um break. Eu faço um. Eu passo a carta para baixo. Conto dois. Três. Então eu estou contando a mesma carta duas vezes. Depois de feito isso eu faço aquela empalmada que vocês viram na performance. Mas na verdade este movimento não é uma empalmada. Eu acostumo o espectador a ver este movimento de empalmada. Para que ele acredite que eu estou realmente empalmando. Na primeira vez eu realmente empalmo. Eu empalmo a carta duas vezes para mostrar que eu não consigo fazer. Porque ela fica vazando aqui por cima. Então eu faço isso duas vezes. Já na terceira vez eu não empalmo. Eu faço este movimento aqui. Parece que eu empalmei. Só que na verdade eu simplesmente inverti a carta que estava invertida a face para cima. Visto de frente vai ficar mais ou menos assim. Eu estava aqui. Existe um corte com uma mão só. Você faz este movimento aqui. Aqui no vídeo eu vou deixar escrito o nome dele. E é exatamente o mesmo movimento. Você vai segurar o baralho assim. E vai fazer isso daqui. Só que ao invés de você completar o corte. Você vai simplesmente inverter as duas cartas. Certo? Então você vai fazer isso daqui. Segurar a carta assim. Você vai tampar. Fazendo de conta que está empalmando a carta. Você vai tampar. E tampando você vai fazer este movimento aqui. Invertir as duas cartas. Certo? Aí depois eu faço este movimento. Faço que falo que vou descartar essas duas cartas que eu não vou utilizar. Depois com estralo de dedos a carta fica invisível. Então é um movimento bem rápido e bem sutil. Você vai simplesmente fazer isso daqui. Faz de conta que eu empalmei. Só que na verdade é simplesmente invertir as duas cartas. Aí você descarta as duas cartas. Faz a carta desaparecer. Faz de conta que pegou a carta invisível. Jogou invertida ali no meio. E depois é só você fazer um spread. Porque a carta já está invertida aqui no meio. E é assim que você realiza a mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se você quiser comprar um baralho novo, passe na KojiCards e utilize o cupom de desconto do canal. Se você quiser fazer parte do curso de cartão magia, mande eu quero para este e-mail que está aqui na tela. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.